A ti escuta lá e quando a gente estamos assim apaixonados e elas dão naquela altura de querer abalar, como é que a gente tem que dizer assim para elas? Fica amor, fica! Às vezes tem que dizer vai amor, vai! Vai! Fica, fica! Bora! Vai lá, tudo vai lá! Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto e consigo me levar Vamos lá! 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 Vamos lá!